A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Poder O reindeer ры переход O que é isso? Já é... Já é por aí. Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL E vai lá? Viu, viu? Tem que ter um de rôda. Ah, sim? Ela é aqui. Bem, esse é o tal de dar, viu? Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Uma! Uma! Um... Uma! Bateu, você não tem work? Livre-me! Não, venho! Não, venha! Não, venha! Estou bem. Não, venha! Cadê, cadê? Vamos... Calia, cadê? Para que você está ali da vida? Ele vai fazer você. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.